Shalom, queridos amigos e senhores, nós estamos aqui na entrada do deserto da Judéia, no nível do mar, descendo nas montanhas da Judéia, em direção ao Mar Morto. Só para destacar, nós falamos do deserto da Judéia, o deserto de Israel, nós estamos nos referindo a um deserto de pedra, um dos mais difíceis, mais complicados para se caminhar, justamente porque é um deserto de pedras. Muito bem, é isso aí, não podemos esquecer também de destacar que foi num deserto como esse da Judéia que o Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum e foi tentado por Satanás, mas venceu através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, vamos continuar nossa caminhada na Terra Santa. Shalom. Deus abençoe a todos.